Neste domingo Lembra de mim? Alô? Qual é o seu filme de terror favorito? A hora do espanto, da profecia, a hora do pesadelo, cemitério maldito, sexta-feira 13, eu tô perto? Mais do que imagina A resposta é... Pânico 2 É hora do show Gente! Não! Neste domingo no cinema, às 10 da noite Neste domingo no cinema, às 10 da noite